Música Até parece brincadeira! Música Parece, mas não é! Ah, não é mesmo! Música 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 Estes são cães policiais treinados para encontrar drogas, armas, munições e para guarda e proteção Animais do Canil do Batalhão Rony da Polícia Militar do Piauí A maioria chega aqui filhote como o labrador Eros de 50 dias O primeiro treinamento é o teste de possessividade. Eros já mostra aptidão ao buscar a bolinha seja onde estiver Vai ser um policial especializado em encontrar armas e drogas A Zulca, pastor belga de Malinois, já está numa fase avançada do treinamento cheia de energia e destemida Com excelente faro em breve estará nas operações ajudando a polícia a encontrar narcóticos Dos 10 cães do Canil da PM apenas um está pronto para atuar nas ruas É a labrador Lua de 5 anos e meio Com comportamento dócil pode até ser confundida com cão doméstico Mas quando está trabalhando é focada Imbatível Toda vez que ela indica que existe a possibilidade de droga naquele local ela senta A mudança para quem não conhece essa parte de trabalho policial com cão não vê mas o policial ele consegue identificar que é um dos requisitos até a questão da cauda e o comportamento Lua tem um faro excepcional e juntando a isso o treinamento intenso é hoje a aliada mais importante da polícia em operações de repressão ao tráfico de drogas Cachorra Lua ela tem sido impreincidível nas operações até porque ela tem um olfato muito apurado e muitas vezes o policial não consegue chegar onde o intropocente está porque está em compartimento secreto ou lugar de difícil acesso como por exemplo o intropocente está enterrado ou em algum veículo algum mocoque eles chamam de veículo ou compartimento secreto e nós temos usado a Lua e ela tem feito grandes operações com a gente nós temos apreendido vários traficantes em virtude dela e hoje é monamente possível a delegacia do intropocente trabalhar sem a ajuda do canil da Rony principalmente da Lua foi o tenente Azevedo que trouxe Lua ao Piauí os documentos comprovam a cadela é de um canil da Colômbia foi um longo caminho até chegar aqui em 2012 eu servi a força nacional estava trabalhando na cidade de Guaíra no Paraná e lá estando chegou um outro policial que veio para a missão de lá o policial Sandro que é do batalhão de ação com cães do Rio de Janeiro e vinha trazendo com ele a Lua certo? então ele estava com ela no propósito de treinar ela só que aconteceu um problema de fator familiar com ele e ele teve que pedir desligamento da força nacional foi embora e falou comigo o seguinte tenente se eu não conseguir levar a Lua lá para o meu estado eu deixo ela com o senhor para o senhor cuidar e o senhor leva ela para o seu canil para ela trabalhar lá no seu canil aí eu aceitei o desafio Lua passa por treinamentos diários iniciando o treinamento de uma busca em bagagem nesse momento ele está fazendo ligando o cão para iniciar a brincadeira certo? que no caso a busca para ele é uma brincadeira o que ela está procurando? está procurando o odor do entorpecente se em algum aí a cadela deu a indicação sentou você vai ver que a cauda dela aumentou a velocidade e aí o policial ela deu a indicação o policial chamou ela a atenção dela mas em nenhum momento ela tirou a atenção da caixa chamou para outra caixa ela não veio que o foco é a caixa lá chegou a hora do tirateima e sou eu que vou escolher a caixa para colocar o tubo que contém a droga vou colocar nessa daqui logo será que a Lua vai achar? começou a busca opa esse é o sinal de que ela encontrou o entorpecente continua parada observando com atenção agora chegou a hora do prêmio o brinquedinho pagou o brinquedinho para ela o pagamento dela é o brinquedo o brinquedo para nós é um trabalho para ela é um brinquedo agora vamos acompanhar a cadela Lua em uma operação real no terminal rodoviária Lucídio Portela o principal de Teresina Lua inspeciona passageiros bagagens ônibus inteiros no primeiro momento a busca no ônibus com os passageiros embarcados na parte interna do ônibus onde ela fez com detalhes a busca em todos os assentos do ônibus e pela bagagem dos passageiros que estavam embarcados até localizar o odor do entorpecente lá no banco da retaguarda em uma bagagem Lua fareja algo estranho no segundo momento nós vimos a questão da revista do ônibus na bagagem do compartimento de bagagem externa onde ela fez a busca em todas as bagagens vindo a dar uma leve indicação numa bagagem onde nós verificamos e não tinha entorpecente é uma rotina intensa de treinamentos e operações de dia ou à noite a cadela precisa de cuidados especiais uma vez por semana tem consulta com o veterinário nenhum detalhe passa despercebido o treinador e cuidador de lua está sempre por perto a rotina de cuidados dos cães aqui é uma rotina bem preventiva mas a questão de vacinação vermifugação a parte de orientação para os policiais de como são como devem ser os cuidados diários com os animais porque eles realmente são eles que estão todos os dias à frente do serviço policial com eles e também a parte como eu posso dizer quando surge qualquer lesão qualquer tipo de pequena patologia ou algo mais grave aí a gente vai ter que tratar por dias nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos 23 policiais do canil da polícia militar do Piauí vimos de perto o treinamento de todos os cães cada um tem um comportamento e está direcionado a um tipo de ação eu fui convidada pelo pessoal do canil da PM para fazer parte do treinamento do Furi que é um cão de patrulha para isso eu preciso usar essa luva uma luva de proteção é isso? é uma manga manga de proteção esse aqui como é o nome desse treinamento? é o treinamento de guarda e proteção é o treinamento de guarda e proteção então eu vou instigar o animal ao ataque exatamente esse treinamento nosso é diário é constante apesar dele ser um cão de patrulha já pronto mas todos os dias é repetitivo esse treinamento até chegarmos ao estom e aperfeiçoamento tem perigo não né? não tem não eu sou mais ou menos corajosa vai dar certo vai dar certo pra mostrar pra mostrar pra vocês eu vou colocar uma câmera uma gopro aqui pra mostrar como é que vai ser essa mordida do furo eu fui bem aqui eu fui bem aqui parece que não bastou aqui pros meninos do canil eles me desafiaram a fazer uma segunda vez só que dessa vez o cão vem solto vocês perceberam que a primeira vez vinha com o guia agora vem solto vem mais peso e eu espero que ele pegue realmente aqui o braço vamos lá comigo vem o que eu faço? isso garoto isso isso ai meu Deus valeu valeu não segura isso grande fúri não não já retirei aqui a manga bracinho intacto eu vou encostar ali perto dos meninos bem cabotavares posso chegar perto? pode com certeza é porque é o seguinte o fúri só vai atacar sob comando não é isso? então quer dizer que ele não é meu inimigo nem nada não pode pegar nele posso pegar? tem certeza? tá bom chama o nome deles agora eu já tô com medo chama o nome deles fúri 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 meninão amiga é isso não é que deu certo? obrigada gente parabéns belo trabalho de vocês viu? impacte out of the country ou n Sinon Mark não há cuidado geralmente bara é isso ó Item licor que não é conhecido conhecido